podridão interna algo de muito ruim não no mundo mas em mim há algo que ataca os sentidos e fulmina todos os meus suspiros algo que do ódio me faz refém e definitivamente não me faz bem mas que não consigo me livrar como um vício a me matar até minhas raras qualidades descambam neste poço de maldades minha gana vira concupiscência minha disciplina segue obediência a memória estimula o rancor o ciúme é filho bastardo do amor a paciência arma a vingança o assassino já foi uma criança será que apenas uma ao lado de um ser perdido em sua dança ou sou somente um sepulcro caiado do qual não não remanesce esperança